Oi galeris, no vídeo de hoje eu vim fazer essa maquiagem verde, amarela e azul pra vocês. Eu sei que tem o maior vibes de Copa do Mundo, mas eu quis aproveitar uma maquiagem que a Mari Maria recriou do youtuber James Charles, alguma coisa assim, que eu achei maravilhosa. E, bom, tá próximo do meu aniversário e eu queria testar uma maquiagem bem coloridona. E eu decidi ir por esta. Então vamos lá. Eu começo com uma sombra marrom no côncavo pra fazer a base. Ela usa uma sombra um pouco mais avermelhada, mas eu não quis. Peguei esse marrom mais... mais marrom mesmo. E depois eu pego um marrom mais clarinho pra tirar a marcação. Porque meu pincel tava sujo, eu achei que ficou muito marcado, enfim. Venho com esse outro marrom pra poder tirar a marcação que ficou. E aí com esse jumbo branco da NYX, que se você assistiu o YouTube há muito tempo, você provavelmente já viu esse produto, eu vou passar em toda a pálpebra móvel, porque a gente vai usar sombras coloridas e eu quero que as sombras coloridas fiquem bem, bem chegueis e chamativos. Então eu aplico primeiro e depois eu espalho com o dedo. Eu vou usar essa sombra, que é um amarelo meio douradinho, em toda a pálpebra móvel. Aplico bem, quero deixar a cor bem evidente. E aí eu vou vir com essa sombra azul da paleta da Kiko, fazendo meio que uma diagonal ali no canto externo. Essa sombra tem mais brilho do que cor, então eu tento esfumar o menos possível pra ela não perder a intensidade. E aí eu vou misturar duas sombras verdes, uma da Revlon e outra da Tango. Eu vou focar em usar mais a sombra da Tango, que ela é mais pigmentada. A sombra da Kiko, a da Revlon, ela é um pouco mais escura, então ela quase não vai aparecer. Eu vou usar ela, na verdade, entre a transição do verde e do azul. Aí eu volto pra reforçar o brilho azul. E aí eu não fiquei satisfeita e fui esfumar ali de volta com o marrom. E aí, como sempre, volto reforçando com a sombra azul, que ela vai perdendo a pigmentação e o brilho todo que ela tem. Por isso eu vou voltar com ela várias vezes. E aí eu pego o pincel limpo e esfumo ali o amarelo e o verde pra ficar bem bonitinho. Com esse lápis preto eu vou delinear ali, gente, os cílios superiores. Só pra ter um traçadinho ali, pra fazer uma base pros cílios. Porque eu acho estranho quando eu não tenho esse tipo de delineado, então eu sempre faço. Eu podia ter vindo com o lápis azul marinho, mas eu vim com o preto mesmo. E aí sim eu venho com uma sombra azul marinho pra selar esse lápis. E aí fica um pouquinho mais azul. E aí eu aproveitei a sombra e esfumei um pouquinho ali também no canto externo. Pra reforçar, porque eu achei que só a sombra da Kiko não tava dando cor. Curvo e cílios. E uso muitas camadas de máscara pra cílios. Eu tô testando essa máscara da Avon, essa azulzinha ainda. Eu não tinha uma opinião informada ainda, mas eu continuo usando ela junto com essa máscara alongadora também da Avon, que eu amo. Que já tem vídeo aqui no canal. E aí eu volto com a sombra marrom e esfumo ali, gente, os cílios inferiores. E aí misturou um pouco com azul e aí ficou uma caca. Aí eu decidi vir direto com azul e esfumar ali no cantinho externo. E eu deixei esse esfumado bem grossinho, que eu achei que ficou bem bonito. Aí eu volto com a sombra verde da Tango pra fazer ali o meio. E volto com a sombra amarelinha pra fazer o cantinho interno dos olhos. Gente, eu adorei. Na maquiagem original não é assim que eles fizeram, mas eu amei como ficou. E aí eu quis aproveitar que eu já tava testando essa maquiagem e eu fiz a pele junto com vocês. Que é a base da Tracta. Que ela tem um fundinho meio rosado e é por isso que eu misturo ela com o primer amarelo da Vult. Mas eu confesso que... Ai, gente, eu não tô gostando tanto, assim, dessa base. Eu lembro que na época eu comprei porque ela tava barata, que ela cobria muito, enfim. Mas ela não deixa a minha pele muito bonita. Eu usei só pro vídeo mesmo, pra ver como é que ia ficar. E eu aplico primeiro com língua de gato e depois eu venho com a esponja pra dar acabamento. Que eu acho que fica melhor. Venho com o iluminador líquido da linha da Bruna Convales. Ali também no alto das maçãs. Que é onde eu gosto de aplicar. Com esse pincel Dual Fiber da Candice Derenice, que eu também tô amando. E aí eu vou usar um corretivo na cor clara, assim, só pra tentar disfarçar um pouco a profundidade que eu tenho ali nos olhos. Que é uma coisa de nível mesmo. Não é nem tentar camuflar a olheira nem nada. É porque eu tenho o olho um pouquinho mais fundo. E aí com o pó translúcido da Vult, eu venho com a mesma esponja aplicando, fazendo o baking mesmo. Eu aplico ali na área do corretivo, abaixo dos olhos. Aproveitar e fazer o contorno. Porque eu quero realmente fazer um baking. Depois de fazer o contorno com esse blush da NYX. Eu volto com o pó translúcido e a esponja. E marco ali abaixo do contorno pra ficar mais definidinho. Aí eu termino de aplicar o pó translúcido no rosto todo. Só que como eu já falei antes, esse pó ele é muito, muito branco. Então eu tô aplicando no resto do rosto com o pincel Dual Fiber da Rindis Berenice. E aí eu venho com o pó compacto no meu tom de pele. Pra tirar o excesso desse pó translúcido da Vult. E trazer um pouquinho mais de cor. Sabe? Pra evitar que, sei lá, se eu fosse tirar uma foto com flash. Pra evitar que estourasse. Venho com esse iluminador marmorizado da Natura. Aplico onde eu sempre costumo aplicar. Fazia um tempo já que eu não usava esse iluminador. E, gente, ele é muito lindo. Não sei porque eu deixei ele tanto tempo guardado. Tô voltando a usar. O meu já tá até fundinho no meio. Agora eu vou com o pó iluminador na cor bronze da Tracta. Pra fazer o meu bronzer. Agora sim, com o lápis azul escuro, azul marinho da Kiko, eu vou passar na linha d'água. Eu devia ter usado ele pra delinear ali, gente, os cílios superiores também. Mas eu esqueci desse detalhe. Máscara pra cílios nos cílios inferiores. E aí, né, eu me dedico bem aí. Podia ser cílios postiços? Podia. Mas eu tava só testando a maquiagem e não ia, né, gente, jogar minha cola de cílios fora. Aí eu aproveito e passo em cima também pra reforçar. Com essa sombra branca da paletinha da Kiko, eu uso pra iluminar. Porque ela é uma sombra branca, mas ela é mais brilho dourado do que tom de branco. E aí eu escolhi esse batom que é meio translúcido da Avon, que ele tem essa corzinha de boca saudável. E por cima eu vou usar esse gloss da Victoria's Secret, que é um gloss bem preguentinho, mas eu deixei ele separado aqui pra usar, porque, enfim, eu tenho que acabar com os produtos que eu já tenho. E foi assim que ficou, gente, eu adorei. Provavelmente eu vou usar, sim, em alguma das comemorações do meu aniversário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram é Lukebook da Amanda. E lá no Facebook de segunda a sexta, a partir do meio dia e meia, tem look do dia pra vocês. Também não deixem de ativar as notificações. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.